A rotina voltou ao normal em Pirinópolis. Poucos turistas estão na cidade neste meio de semana após o feriadão. Quem resolveu sair para passear teve que se esconder do sol quente. Mas o feriado prolongado de 7 de setembro assustou até mesmo as autoridades. A cidade foi tomada de turistas, a maioria de Brasília. De acordo com a prefeitura, mais de 20 mil pessoas estiveram em Pirinópolis entre sábado e segunda. Apesar do decreto municipal determinar que as pousadas só poderiam funcionar com 65% da capacidade de ocupação e que as pessoas só poderiam vir para cá se tivessem a confirmação da reserva, a cidade foi invadida por turistas de bate e volta. Aqueles que chegam, passam o dia e vão embora à noite. Muitas pessoas se aglomeraram e não usaram máscara. Não era com a desculpa de que não sabiam. Por toda a cidade, faixas indicam a obrigatoriedade. A impressão que a gente teve é que as pessoas vieram até mais. Teve um fluxo em Pirinópolis maior do que o de comum. Houve um trabalho intenso da fiscalização da polícia militar, tudo com um quantitativo limitado em vista do tanto de pessoas que vieram. Mais de 100 multas foram aplicadas só nesse final de semana em Pirinópolis. A comerciante Maria, dona de um restaurante, se assustou com a quantidade de visitantes em Pirinópolis. Chegou ao ponto de faltar mercadoria dentro do próprio nosso estabelecimento. Pelo fato de muita gente, o espaço não comportava, foi muita gente. Por causa da grande quantidade de turistas que passaram por Pirinópolis no último fim de semana, e empresários do ramo hoteleiro e de gastronomia resolveram adquirir testes rápidos de Covid-19 para testar os funcionários. O boletim epidemiológico de Pirinópolis mostra que a cidade tem 226 casos confirmados de Covid-19 e oito pessoas morreram por causa da doença. A cidade só tem 11 leitos de enfermaria, 5 respiradores e nenhum leito de UTI. Agora, tomar as medidas preventivas o mais rápido, fazer os testes, foi incrível, foi um feriado atípico. E a invasão de pessoas nas cidades turísticas de Goiás foi a pauta de uma reunião entre prefeitos, Ministério Público e Governo do Estado. A secretária de Saúde disse que a reunião foi positiva para mostrar o que realmente aconteceu e pedir ajuda do Estado. A preocupação ainda nem é com o próximo feriado prolongado. O que incomoda mesmo é a saúde dos moradores de Pirinópolis daqui a duas semanas, período de incubação do coronavírus. Agora, depois dessa reunião, vai ser criado um comitê para a gente tentar ver em cada situação o que vai poder ser feito, se serão barreiras sanitárias novamente, o que vai poder ser criado. Mas eu acho que isso vai partir do Estado, está chamando todos os prefeitos novamente. No caso de Pirinópolis, eu acredito que as barreiras podem ser retomadas lá para permitir somente quem tem a reserva para dentro de Pirinópolis, para poder entrar. Obrigado. Obrigado.